Lançado em 1999 para o PC e desenvolvido pela Irrational Games e Looking Glass Studios, o time responsável pela franquia Chief, System Shock 2 é considerado por muitos como o dos jogos de RPG mais influentes de todos os tempos, com dezenas de desenvolvedores diretamente citando o jogo como uma de suas maiores inspirações. Porém, apesar de ser extremamente reverenciado e conhecido por boa parte de jogadores de PC, infelizmente a série ainda assim não é muito jogada hoje em dia, pois é bastante difícil de entrar nesse mundo de horror e hacking às cegas, então estou aqui para remediar essa situação. Antes de começarmos a análise, o YouTube mostra que apenas 10% das pessoas que assistem o canal são inscritas, então dê uma forcinha e se inscreva, ajudaria bastante o canal. Mas sem delongas, vamos começar a análise. Em System Shock 2, você joga com um soldado que após acordar com amnésia repleto de implantes cibernéticos, é contratado por uma pessoa que explica que a nave em que você se encontra foi atacada e a tripulação infectada com o vírus que os integram em um coletivo chamado The Many, que basicamente transforma eles no Borg. Então você precisa explorar a nave, lutando contra esses infectados, androides, entre outros inimigos para sobreviver enquanto tenta encontrar uma forma de reverter a situação. Para um jogo lançado há mais de 20 anos atrás, System Shock 2 surpreendentemente envelheceu muito bem visualmente. A nave é gigante com uma baita variedade de cômodos que exerciam uma função real antes da invasão, tornando essa localização realista e fascinante de se explorar. Você constantemente vai se deparar com histórias sendo contadas pelos próprios cenários sendo retratados. E mesmo as texturas sendo bem rudimentares para os padrões atuais, a iluminação colorida mas ao mesmo tempo cirúrgica e prática ajuda a criar uma atmosfera totalmente distinta de outros jogos de terror que eu já joguei. O jogo demonstra sua idade nos modelos de personagens que até para a época são bem mal feitos, mas ainda assim eles tem um charme inegável. A trilha sonora complementa seu universo tecnológico de hackers que estava em voga na época muito bem, com batidas eletrônicas enchendo os corredores da nave mas muitas vezes trocando para uma vibe mais ambiental e sombria nos momentos mais sérios e solitários. A dublagem por outro lado é bem consistente, os personagens principais são muito bem dublados, porém as vozes de muitos dos diários são extremamente amadoras e não intencionalmente engraçadas e pelo menos isso não te tira muito do universo. E acho importante irmos direto para a criação de personagens porque é aqui que muitos iniciantes fazem erros que afetam toda playthrough, o conceito por trás de você montar sua build é fantástico, você escolhe um entre 3 variantes do exército e após isso precisa escolher sua carreira profissional durante 4 anos, você pode escolher sua especialização e sua trajetória no exército, cada uma com uma história por trás e isso não é só estético, pois afeta diretamente seus pontos de atributos. É uma forma irada de se criar um personagem, mas o problema é que o jogo é bem vago na hora de traduzir essas histórias em stats, mas eu sinceramente não importaria muito com maximizar sua build na primeira playthrough, só lembre de evoluir hacking, pois é a skill universalmente mais importante do jogo, conforme você vai explorando a nave e completando missões você vai ser recompensado com módulos cibernéticos que são usados nessas estações para evoluir seus stats, System Shock tem uma mecânica um tanto quanto bizarra, pois destravar uma nova habilidade é mais caro do que evoluir ela, então o nível 1 de uma skill pode ser 10 módulos por um nível 2 custa 5, 3 custa 8, aí por diante, o que é uma forma muito esquisita de se fazer progressão, mas eu acho que entendo o motivo, o jogo quer que você seja um especialista, não faz tudo, então ele incentiva você a se manter focado em poucas áreas ao invés de evoluir tudo, além das missões você também ganha módulos cibernéticos através da exploração, que é um estilo que eu sempre amei de se fazer progressão em RPGs, já que isso te incentiva a explorar a nave de canto a canto atrás desses pontos de experiência, o mais interessante é que os níveis de dificuldade não diminuem ou aumentam a inteligência dos inimigos, mas ao invés disso modificam a quantidade de pontos de experiência disponíveis, te forçando a ser ainda mais conservador, por conta disso eu recomendo você jogar no médio na sua primeira playthrough, pois você vai cometer erros, você tem 3 formas de ataques principais, corpo a corpo, arma de fogo e magias, cada uma precisa do seu próprio stat específico para ser utilizado e as armas de fogo em si possuem 4 variantes para serem equipadas, você pode ser um mestre em armas normais e ao mesmo tempo não conseguir segurar um lançador de granadas, além disso cada tipo de arma é forte ou fraca, contra diversos tipos de inimigos, por exemplo magias são poderosas contra máquinas, porém armas de fogo quase não causam dano nelas normalmente, mas é claro, há uma forma de superar essa alimentação, pois você tem acesso a diferentes tipos de munição, cada uma com o propósito de lidar contra diferentes tipos de inimigos, a munição disponível é escassa, então você precisa utilizar cuidadosamente os seus recursos, o combate de Stenshock 2 é bem básico, mas elevado pela variação de inimigos e pelo contexto por trás desses encontros, alguns humanos infectados correm em sua direção para te atacar enquanto outros atiram em você de longe, robôs ajudantes explodem em te tocar, mecas te estralhaçam em segundos, os macacos usam seus poderes mentais para te destruir, a nave inteira está atrás de você, tornando o cenário do jogo extremamente opressivo de se navegar, a exploração se torna assustadora pois você nunca está seguro e está constantemente receoso de uma emboscada, e os sons que as criaturas fazem é absolutamente assombroso, eu nunca me senti seguro enquanto jogava System Shock 2, mas vamos entrar na exploração em si, System Shock 2 é dividido entre uma série de capítulos em que você precisa explorar uma área na nave em busca de uma forma de concluir seu objetivo atual, você tem uma ideia de onde ir a todo momento, mas chegar lá é responsabilidade sua, então boa parte do tempo você vai estar explorando e tentando chegar nesse objetivo, felizmente a nave é repleta de eventos para te manter engajado, o mais óbvio deles sendo os diários da antiga tripulação, eles são essenciais para explicar a história do jogo, além de te dar uma ideia de como resolver quebra-cabeças, mas o que eleva esses momentos são as mini-histórias de cada membro da tripulação que são contadas nesses diários, e eu me tornei investido em muitas dessas histórias enquanto jogava, você também vai encontrar uma variedade de itens espalhados pelas áreas, precisando manejar seu inventário propriamente para acomodá-los, os itens de cura em mana são auto-explicativos, mas também existem uma variedade de buffs para equipar, itens que curam doenças de radiação, armaduras que te protegem, munição para suas armas e etc, cuidar desses recursos é essencial para sua sobrevivência, além disso, frequentemente você vai achar nanites que são o dinheiro do jogo, eles podem ser usados em lojas para restocar suas munições e tentar curar outras coisas, e uma mecânica interessante é a de pesquisa, ao matar um inimigo tem uma chance pequena dele derrubar um item que ao ser pesquisado, te dá um buff permanente contra ele, então recomendo ter sua skill de research pelo menos em 1, pois é essencial para conseguir zerar o jogo, além disso, suas armas quebram com o uso, então ter uma skill alta de manutenção se torna essencial, a última coisa que você quer é que sua escopeta quebre durante o tiroteio. Também temos upgrade de sistemas operacionais, raramente você vai se deparar com estações que te dão um buff permanente de graça, mas é importante escolher cuidadosamente, pois é bem capaz de você não encontrar todos durante a sua primeira playthrough. System Shock 2 começa extremamente difícil, mas aos poucos vai se tornando mais e mais fácil, apesar disso é garantido que você vai morrer pelo menos algumas vezes, caso isso aconteça você renasce em uma dessas áreas fixas espalhadas pelo mapa, porém essa é uma mecânica meio irrelevante quando você pode salvar e carregar seu jogo com apenas um botão, por um valor bem baixo você consegue curar sua vida em certas enfermagens, porém para ativar essas áreas médicas você precisa utilizar um item raro, então é importante saber quando ativar um deles, ou quando seguir em frente com sua vida limitada. O que torna a System Shock 2 tão genial é como todas essas mecânicas foram implementadas de uma forma perfeita. A ideia de um RPG FPS de terror parece estranha, mas a mescla de gêneros funcionou perfeitamente aqui. O combate apesar de simples é engajante, os cenários são fantásticos de se explorar, a história é sombria, a trilha sonora é viciante e a evolução do seu personagem é extremamente complexa, mas isso te faz se apegar à sua build ainda mais. Se eu tenho uma reclamação com o jogo, é que após o twist que relaxa que eu não vou espalhar, o jogo aos poucos fica amassante, as áreas vão perdendo muito do apelo e perto do fim do jogo eu já estava esperando que ele acabasse. Apesar disso eu não diria que essas áreas são ruins, na verdade elas são excelentes, mas o jogo é longo demais para o seu próprio bem. Dito isso, na minha próxima playthrough, eu imagino que isso não será um problema tão grande agora que eu sei para onde eu tenho que ir. System Shock 2 entra em promoção por um preço absurdo, apenas R$ 2,00. Sério, eu realmente preciso recomendar um jogo nesse valor, é claro que eu recomendo, esse é um dos jogos mais importantes de todos os tempos e um dos melhores RPGs que eu já joguei. A sua primeira playthrough vai levar de 10 a 15 horas e o jogo te incentiva a fazer múltiplos playthroughs, então você realmente vai fazer seu dinheiro valer a pena aqui. Fiquem ligados, pois eu pretendo eventualmente trazer o primeiro jogo vocês tem choque para o canal, além do Remake que lança esse ano. Então é isso, na tela tem uma playlist de outros jogos de RPG excelentes que eu analisei, vale a pena dar uma olhada. Por favor se inscreva, pois ajudaria bastante o canal, muito obrigado por assistir e significa muito para mim.